Olá, esse é o canal TMO-EPM. Hoje a doutora Fernanda Azevedo apresenta o artigo sobre o uso de azacitidina, venetoplax e giteritinib em pacientes com LMA com E33 mutado. Bom dia, meu nome é Fernanda, eu sou fellow John Coemato TMO do Hospital 9 de Julho. Hoje eu vou apresentar o artigo publicado na JCO agora em janeiro. A avaliação de azacitidina, venetoplax e giteritinib no novo diagnóstico e na LMA, FLT3 mutado, recaído refratal. Então, o FLT3 é a mutação mais frequente encontrada em pacientes com diagnóstico de LMA e a mutação do FLT3 traz pior prognóstico em relação àqueles pacientes que têm um FLT3 não mutado. E em relação aos inibidores de FLT3, existem uns inibidores de primeira geração que são menos seletivos e o giteritinib é um inibidor de segunda geração. Então, ele é mais seletivo do que os de primeira geração, tem uma menor toxicidade fora do alvo terapêutico, ou seja, menos chance de pegar outras células que não são células leucêmicas e eles, em teoria, são mais potentes do que os inibidores de primeira geração. Então, em relação àqueles pacientes que não podem ser submetidos à quimioterapia intensiva. Então, de tratamento padrão para esses pacientes, hoje em dia a gente tem o azacitidina e venetoclax, que é o estudo VIA-LIA, mas que na análise de subgrupo não mostrou benefício em pacientes com FLT3 mutado. A avaliação de azacitidina e o giteritinib não mostrou benefício em relação à azacitidina e monoterapia. Esse estudo foi até suspenso pela ausência de benefício no grupo comparador. E de terapia tripla, tem esse estudo que eu vou mostrar, que é a primeira terapia que avaliou essa combinação da terapia tripla, mas os resultados são promissores já na avaliação da adacitabina, venetoclax e quisartinib, com uma taxa de resposta completa de 100% e uma sobrevida global de 14,5 meses nesses pacientes que não poderiam ser submetidos à terapia intensiva. E no cenário recaído refratário, os dois principais estudos são a DIMERAL, que é um estudo de fase 3, que foi publicado no New England em 2019, que comparou o giteritinib com quimioterapia de resgate, tendo ganho de sobrevida global, uma maior taxa de resposta completa e de efeitos colaterais, principalmente são efeitos colaterais hematológicos e neutropenia febril. E o estudo Quantum R, que é também um estudo de fase 3, publicado no Lancet em 2019, que comparou o quisartinib com a terapia de resgate, tendo também ganho de sobrevida global, e os principais efeitos adversos também foram complicações infecciosas, neutropenia febril, sepse e prolongamento do QT naqueles pacientes do grupo quisartinib. Então, o nosso estudo é um estudo de centro único, estudado no MD Anderson, de fase 1 barra 2, em que na fase 1 ele avaliou pacientes recaídos refratários com LMA e outras neoplasias mieloides, porque tem um paciente incluído que tinha LMMC com mutação de FLT3, e no estudo fase 2 ele avaliou a mesma população recaídos refratários e também a população com diagnóstico recente de LMA, que não tinham se submetidos a tratamento, não elegidos a quimioterapia intensiva. A terapia consistia de até 24 ciclos de acetidina venetoclaxis e de uterotinib, com previsão de cada ciclo durar 28 dias. Então, o estudo foi desenhando da seguinte forma, no ciclo 1 foi um pouco mais intensificado, então a acetidina 75mg por metro quadrado do D1 a D7, o venetoclaxis 400mg dias sendo realizado o ramp-up do D1 a D28, e o juterotinib 80mg ou 120, o 120 foi avaliado no estudo de fase 1, e 80mg no estudo de fase 2. E o que chama a atenção do desenho do estudo é que no D14 era realizada uma avaliação medular para avaliar a duração tanto do venetoclaxis quanto do inibidor de FLT3. Do segundo ciclo em diante, a terapia era desintensificada, Então, a acetidina passava para 5 dias, o venetoclaxis do D1 a D7, e o juterotinib permanecia aí durante todo o ciclo. O venetoclaxis era reduzido de dose, a depender também do uso de antifúngicos de forte ou moderada inibição do CIP3 a 4. Então, o desfecho primário da fase 1 foi a dose máxima tolerada de juterotinib no regime combinado, e na fase 2, a taxa combinada de remissão completa, e de remissão completa com recuperação hematológica incompleta dentro dos dois primeiros ciclos de terapia. Os desfechos secundários foi a taxa de remissão completa, a negatividade da DRM por citometria de fluxo, mas a DRM foi avaliada também de outras formas, a sobrevida livre de progressão, sobrevida global e segurança da terapia tri. A sobrevida livre de recaída foi calculada a partir do tempo de resposta até a recaída ou mortalidade, a sobrevida global foi calculada a partir do início do tratamento até a morte por qualquer causa, e a avaliação de DRM foi avaliada por citometria de fluxo de 8 cores e PCR para FLT3 e TD ou do domínio FLT3, TKD, UD835. E para pacientes que usavam como terapia de primeira linha, também nessa população foi realizado o NGS para avaliação de DRM. Então, do novo pacientes que tinham novo diagnóstico de LMA, que não eram elegíveis à terapia intensiva, foram 32. Posteriormente, dois pacientes foram excluídos, então 30 pacientes foram incluídos no braço, nesse braço do estudo. A maioria dos pacientes suspendeu o inibidor e a terapia tripla, porque foram para transplante, então 11 dos 30 pacientes foram para transplante e 8 permaneceram fazendo a terapia. Nos pacientes recaídos refratários, foram incluídos 29 pacientes, sendo 7 excluídos, então receberam a terapia 22. E a maior causa de suspensão da medicação foi por não resposta ao tratamento. Então, em relação aos resultados do estudo de fase 1, 10 pacientes foram incluídos para essa avaliação de dose. Aqui chama a atenção que essa população é a população recaído refratário, então essa população é uma população mais sensível à questão menos tolerante, à questão do aumento da dose. Então, 6 pacientes receberam 80mg dia e 4 pacientes 120mg dia. Nenhuma toxicidade limitante foi observado na dose de 80mg dia, mas na dose de 120 teve um episódio de mielosupressão prolongada. Então, dada que 50% desses pacientes ficaram em remissão, alcançaram remissão, a dose escolhida para continuar o estudo de fase 2 foi 80mg dia. Aqui eu já destaco outro ponto, porque no adímero a dose foi 120mg dia imunoterapia. Então, os pacientes de tratados em primeira linha, a mediana de idade foi de 71 anos, todos os pacientes tinham diagnóstico de LMA, 50% tinha ECOG-2 e a maioria tinha o European Leukimianet de risco adverso. A maioria tinha mutação ITD, 73%, com uma variância de frequência alélica de 0,17 e tinha coexistência do NPM1 em 43% dessa população. Em relação às taxas de resposta, então, a taxa de resposta combinada, que é a taxa de resposta completa, a taxa de resposta completa com recuperação hematológica incompleta. E a taxa de resposta morfológica dessa população foi 100%, sendo que 90% alcançou uma remissão completa. em relação à avaliação de DRM por citometria de fluxo. Então, no primeiro ciclo, negativaram a DRM 56%, mas a melhor resposta foi uma negatividade de DRM de 93%, comparado a quando permaneceu fazendo a terapia. Em relação à negatividade da DRM por PCR, da melhor resposta, 90% conseguiu alcançar essa DRM negativa. Aqui é a avaliação por NGS da DRM, nesses pacientes que foram tratados em primeira linha. Então, no ciclo 4, 65% dos pacientes tinham alcançado uma DRM negativa por NGS. Esse segundo gráfico é a mesma forma de representação, é a taxa cumulativa de negatividade de DRM por NGS. E no ciclo 4, que foi a melhor que os pacientes alcançaram melhor a DRM, 65% alcançaram DRM negativa. Então, a mediana de tratamento foram três ciclos. Treze pacientes foram para transplante alogênico em primeira remissão, com uma mediana de 4,8 meses. E seis receberam manutenção pós-transplante. Um paciente recebeu o M2-taurin e os outros cinco receberam giterotinib como manutenção. 17% dos pacientes desse grupo tiveram recaída. Uma recaída foi pós-transplante. E do total de sete óbitos, dois foram relacionados ao transplante, três foram relacionados à recaída e dois pacientes estavam em remissão. Então, quando a gente leva em consideração esse gráfico de sobrevida global em relação ao grupo que transplantou e que não transplantou, o grupo que não transplantou em 18 meses, ele teve uma sobrevida global melhor do que o paciente do grupo transplante por causa desses dois óbitos de complicação aí no grupo do TMO. Em relação à sobrevida livre de recaída, então a mediana não foi atingida. Em 12 meses, a sobrevida livre de recaída ficou em 75% e a sobrevida global em 12 meses de 83%. A mediana também não foi atingida. E agora do grupo recaído refratário, eu vou mostrar as mesmas tabelas, porque o artigo traz junto. Então, a mediana de idade foi um pouco menor do que a mediana de idade do grupo de primeira linha. Então, 68 anos, incluindo pacientes de 19 anos até 90 anos. A maioria desses pacientes tinham uma COG-1, esses pacientes mais novos aí incluídos no grupo recaído refratário. E a maioria desses pacientes tinham também um risco adverso pelo European Lequimianet de 2022. A maioria dos pacientes, eles tinham também mutação ITD, com uma variância de frequência alélica de 0,26. O NPM1 e o DNMT3A foram as mutações que foram encontradas em comum com o FLT3. E o que chama atenção aqui nessa tabela é o número de linhas prévias. Então, a mediana de 1 a 5 linhas, sendo que 36% tinham usado um inibidor de FLT3, 14% era o Gioterotinib e 45% tinham usado a combinação prévia de um hipometilante mais venetoclax. E 27% desses pacientes, eles tinham ido para transplante halogênico e recaíram pós-transplante. Então, é uma população realmente de alto risco e previamente já exposta às drogas propostas pelo estudo. Então, a taxa de resposta combinada foi um pouco menor do que o grupo que usou a combinação em primeira linha, sendo que de resposta completa foram só 18% dessa população e não tiveram resposta 27% dessa população. Então, também é diferente daqueles pacientes que trataram em terapia de primeira linha. A maioria dos pacientes, eles não alcançaram DRM negativa nem por citometria de fluxo, nem pela avaliação do PCR, do FLT3. Então, desses 22 pacientes, 15 pacientes conseguiram alcançar algum tipo de resposta, cinco pacientes, eles foram para o transplante, mas um faleceu de complicações do transplante e três faleceram de recaída pós-transplante, seis recaíram e três tiveram morte em resposta completa. Então, é uma população realmente de bastante alto risco. E, assim, na análise de quem tinha usado previamente um hipometilante mais venetoclaxo ou o giltritinib prévio, a OS foi de 4,2 meses e aqueles que não tinham sido expostos a essa terapia, a OS foi um pouco maior, de 10,3 meses, que é mais ou menos o que é encontrado mesmo nos estudos de recaído refratário. Então, população comparável aos que não tinham sido previamente expostos. Em relação à segurança, como a gente viu, a neutropenia febril foi o maior efeito colateral dessa terapia. 33% grau 3 no grupo tratado em primeira linha e 45% naqueles do recaído refratário. E também o número de infecções foi maior nesses grupos, que são os efeitos colaterais que chamam mais atenção. Então, em relação à discussão, né? Então, os melhores resultados, eles foram alcançados para a população não elegível à quimioterapia intensiva, né? A resposta foi mantida, mesmo naqueles pacientes que não foram submetidos a transplante halogênico. O estudo conseguiu ajustar a dose de forma que se evitou a mielossupressão prolongada, né? Diferente daquela população que usou 120 miligramas dia. E a terapia tripla, os resultados, né? Apesar de não comparáveis da terapia tripla, ele pode ser considerado em pacientes elegíveis à quimioterapia intensiva. Como, por exemplo, no estudo Quantum First, ou no estudo que avaliou a midostaurina, mais a quimioterapia intensiva nesses pacientes acima de 60 anos, as taxas de resposta foram similares entre esses estudos. E na população, o recaído refratário, apesar da taxa de resposta, né? E combinada, mas baixa taxa de resposta completa, a sobrevida foi ruim, né? A gente comparando, né, os dados, tanto do Admiror quanto do Quantum First, o estudo, desculpa, do Quantum R, o estudo não tem benefício em relação ao inibidor de FLT3 e monoterapia, porém, essa terapia tripla pode ser considerada em pacientes que não tiveram exposição prévia a essas classes propostas pelo estudo. Então, de limitação, né, um estudo de centro único ainda fazia um barra dois que alocou poucos pacientes, então foi um estudo não randomizado. Tem a limitação quanto à dose do inibidor, então os pacientes em primeira linha, eles poderiam tolerar uma dose maior de inibidor e a gente não sabe se isso aumentaria as taxas de resposta completa nesse paciente de primeira linha, visto que isso foi testado em pacientes de segunda linha, esses pacientes são os pacientes um pouco mais sensíveis, né? E o estudo ainda não responde a uma necessidade não atendida, que é essa população de alto risco, recaído refratário, que ainda tem resultados bastante precários aí na literatura, com uma taxa de sobrevida global menor que um ano em todos os estudos de recaído refratário. Obrigada. Discussão. Bom, então em relação à primeira fase do artigo, acho que não tem muito o que comentar, né? Foi mais para poder avaliar a segurança e a tolerabilidade da droga, sendo escolhida a dose de 80 miligramas do biotiroidicinib como dose padrão para seguimento da segunda fase do trabalho. Já em relação à segunda fase, ele divide em pacientes que vão dar na primeira linha para o país refratário, né? E os pacientes em primeira linha realmente pareceu uma droga muito... Uma associação muito boa, né? Eu achei um número muito significativo, né? 100% dos pacientes conseguiram uma resposta morfológica, pelo menos, em até dois ciclos de uso da medicação. E além de conseguirem uma resposta 100% dos pacientes, ainda boa parte deles conseguiram manter a resposta mesmo sem hipotransplante alugênico. Então, achei que teve um impacto muito bom em relação a esses pacientes de primeira linha. E como a Fer falou, né? Nos pacientes secaídos e refratários ainda continua... Ainda tem um padrão bom, assim, de reforço para eles, mantendo uma OS baixa aí de cerca de 10 meses para quem não tinha feito nada de hipometilante e 4 meses para quem já tinha feito algum hipometilante prévio. Mas, no geral, acho que como estudo fase 2, né? Isso é para fomentar ideias, assim, eu acho que, para o futuro, seria bom. Temos que fazer isso para fase 3, avaliar melhor em relação ao uso da terapia tripla para esses pacientes. Bom, a Fer já falou, né? Das limitações do estudo, o próprio estudo se autocritica, que já é um centro único. E também a gente tem que... Por mais que os resultados na parte de LMA recentemente, recém-diagnosticada, a gente sejam promissores, mas a gente tem que interpretar também com calma, porque, né, tem um follow-up curto. Bom, Dugo, falar primeiro do grupo LMA atário, eu acho que foi horrível, né, os resultados, mas, assim, levando em conta que um paciente que tem, de acordo com ele, já passou até por uma quinta linha de tratamento, eu acho que fazer a asa, o veneto e o gilteritinib, estava mais pensando numa questão de heroísmo do que você já pensando em terapia curativa ou aumentar a sobrevida global aí, porque o paciente já está ruim. O que me espantou foi o paciente, o LMA recaído e tratado, ter vários ECOG-1, né? Várias linhas prévias de tratamento, ainda o paciente tem um ECOG-1. Sobre a LMA recém-diagnosticada, não muda, né? Fazer um barra dois ainda, mas é uma coisa para a gente se pensar, é o VLA, um terço dos pacientes não respondeu, então talvez nesse um terço de pacientes esteja aí, talvez não, né? Com certeza, está os FLT3, porque o FLT3 tem uma certa resistência ao veneto, conforme esse artigo que a Feira apresentou até, falou na introdução, mas eu acho que é uma necessidade mesmo da gente pensar numa terapia tribo para esses pacientes, porque um terço dos pacientes não responder ao VLA, eu acredito que seja bastante coisa. Então, a preocupação maior seria essa toxicidade, né? Eu acho que é por isso que eles colocaram uma avaliação medular no D14, para poder ver se ia manter ou não o veneto, ajustar a dose conforme a porcentagem de baço na medula. Eu acho que é uma forma de mitigar o risco de metotoxicidade, tanto que os pacientes que já estavam com rapazia e aí eles suspenderam, ou menos de 5% de blase, eles suspenderam. E também, como o veneto tem essa questão de potencializar um efeito sinérgico com o inibidor de FLT3 aí, não precisaria fazer, igual a gente faz a dose do 3 mais 7 mais o FLT3. Então, poder fazer um ajuste de dose do inibidor, justamente para mitigar essa questão da mielotoxicidade. Então, a gente viu que é seguro usar o inibidor de FLT3 com o veneto, acho que isso é bom aí para o futuro, mas acredito que da parte de terapias direcionadas na LMA, acho que isso seja aí o futuro, acho que ele fala de imuno-oncologia na era das doenças mieloides, acho que tem um futuro bem promissor, e até por essa questão de você conseguir usar DRM por outros métodos, acho que isso vai ajudar bastante no uso dessas terapias-alvo, e acho que foi um estudo ok para a gente pensar para o futuro aí e melhorar essas investigações com o uso de inibidor de FLT3 dentro do paciente. Eu gostei bastante do estudo também, apesar de ser um estudo fazendo em dois, com poucos pacientes, eu acho que a ideia dele é muito boa, acho que vai ser como a Thais disse, o futuro aí, a gente não tem dado para isso ainda, obviamente, mas acho que no futuro o Veneto e Vidasa mais uma terapia-alvo, se houver, vai ser praticamente a primeira linha da LMA, vai desbancar o 3 mais 7, possivelmente, acho que seja mais dado ainda, mas acho que como o Thais disse, vai ser uma coisa para o futuro aí. Bom, então assim, acho que o básico que já foi falado, acho que fazer o barra 2, poucos pacientes, não é mesmo para mudar a prática clínica, só se fosse uma doença muito rara, algo do tipo, que a gente poderia considerar mudar a prática clínica no Instituto do 4 e 2, mas, até se falou uma coisa que me chamou atenção, foi o que a Tafir mostrou, na verdade, os dados com o Veneto e a FLT3 são meio divergentes, tem um dado até de uma análise do subgrupo do Viagra, que mostrou que o Veneto vai bem, a população com a FLT3 vai igual à população geral do estudo, então, essa questão do Veneto e a FLT3, é assim, ao meu ver, e até olhando de forma indireta, não deveríamos comparar, mas olhando de forma indireta, os dados do Veneto são superiores aos dados de intertivo em bom terapia, se for pegar assim, mas, enfim, não são comparativos, população diferente, o Veneto geralmente está sempre com a vida decidida, mas eu não sei se essa informação de falar que o Veneto não é suficiente, não sei, por isso que a gente precisa de um estudo do 4 e 3. Tem um estudo de análise de grupos e aliados, que mostrou que o Veneto e o DASA foi igual na população com 33, 7% de overalls. Matheus está falando aqui, não sei se vocês estão ouvindo, fala aí, Matheus. Não dá para ouvir, não. Eu só perguntei se isso foi, essa comparação indireta foi baseada no Edmire, comparou com ASA monoterapia ou se foi no próprio VLA do subgrupo, é isso que eu... É, do VLA tem análise. Análise subgrupo do VLA A. Então, só concluindo, o pensamento é assim, primeiro eu não sei se é tão ruim, por que eu estou falando isso? Para mim, o nome do filme de hoje seria Star Wars, Ameaça do Fantasma. A gente tem o Anakin aí, o Anakin tem potencial, no caso, a terapia tripla aí, acho que tem um potencial, você olha principalmente os dados da primeira linha aí, então ele tem poucos por cento de overall response e é bem interessante. Mas, se a gente explorar direito do potencial, a gente pode chegar a conclusões ruins aí e talvez mais atrapalhar os pacientes do que atrapalhar direito. Por que que eu falo isso? Se no estudo fase 3 isso não for comparado contra um braço controle adequado, por exemplo, uma terapia dupla, um assistido de veneto, um inelegível ou até um estudo 3 mais 7, esse dado pode acabar se tornando um dado que é o Anakin indo para um lado do mal e virando Darth Vader, porque a gente não vai conseguir comparar de fato com a terapia padrão. A gente fala, pô, veneto parece não é tão bom, sendo que tem estudo mostrando que talvez é ótimo, e daí na terapia tripla com 30 pacientes foi melhor ali, mas cadê o estudo comparando? Então, eu gostaria de ver um estudo fase 3 para ver se esse ameaço fantasma vai ter um final feliz ou vai ser uma droga, uma combinação que não vai vingar aí, que vai vingar ou não, melhor dizendo. Eu acho que é um estudo que é isso, traz uma perspectiva para usar a terapia tripla, principalmente o paciente em primeira linha. Segunda linha é uma forma de resgate que não foi sensacional, mas daqueles que não foram expulsos aí para o mitilante, tudo pode ser utilizado. A gente já fez essa combinação, a paciente respondeu, não sustentou a resposta, acabou depois recaindo pós-transplante. Eu acho que não é uma coisa que realmente, repetindo o comentário do Pedro aí, cinematográfico, eu acho que realmente não mudaria a prática esse estudo para o paciente elegível, a terapia intensiva. Mas eu acho que mesmo sendo um estudo de fase 1, 2, eu acho que ele sugere alguma alternativa que você vê que é segura, factível, não é absurda para o paciente, em primeira linha, talvez para o paciente não elegível. e mostrando resultados um pouco decepcionantes para o paciente recair do refratário. Você vê que, como o artigo fala, a Fernanda apontou bem, ainda é uma necessidade não atendida. E acho que é isso, ainda mais concordo, não vou ser repetitivo com os comentários anteriores, que eu concordo plenamente. É, vou ser rápido, acho que não tem muita coisa para adicionar na questão dos estudos. ninguém falou, mas é um estudo do MD Anderson, então algumas pessoas, alguns centros têm uma crítica por ser o estudo do MD Anderson, que não conseguem reproduzir os resultados. A Fer falou, a gente até discutiu na quarta-feira os dados com quizatilib também do MD Anderson, na combinação tripla com também com hipometilante e veneto, com outro hipometilante. Só um ponto que eu gostaria de destacar, na questão de sobrevida global de primeira linha, por causa daqueles dois óbitos dos pacientes que foram para transplante, tem uma, a curva parece pior, mas quando a gente observou o P lá, não tinha dado significância estatística, se eu não me engano era P022, a gente não pode falar que é pior e de todo modo é um N muito pequeno até, acho que não dá para tirar essa conclusão. em relação a primeira linha, acho que é mais empolgante que a segunda linha, acho que a segunda linha que é de retratário foi mais decepcionante, assim, né, a gente, quando a gente pega Fodimar, o Foduer, assim, melhora, talvez melhora um pouco a sustentação, são estudos mais robustos, né, mas talvez sustente um pouco melhor a resposta, mas a overall response não é tão melhor assim quando comparado com esses inigridores. óbvio, vamos esperar a fase 3, acho que merecem fazer 3, na minha opinião, merecem, mas esse paciente recaído e refratário vai, não escapa do transplante. Agora, falar também, né, que primeira linha, voltando à primeira linha, não dá para, né, deixar de transplantar, eu ainda acho precoce, acho que os pacientes com FFT3 sejam tratados com quimioterapia com o CNB-dor ou terapias mais novas, né, não quimioterapia e não transplantar, ainda é difícil. A gente teve lá do Oeste também, né, esse paciente que tinha FFT3 e o NPM1 que negativava a DRM iam muito bem, mas são dados preliminares, né, acho que é algo que a gente quer ver mais para frente. É bem isso aí, eu fiquei só em dúvida, Pedro, em relação a quem é quem, né, na ameaça fantasma, então, o Anakin é o gilteritinib, o Kim Jong é a azacitidina e o Obi-Wan é o venetoclax, era isso? Os três são Anakin, a combinação é o Anakin. Entendi, tá bom então. Só é sobre essa questão da coexistência do NPM1 foi até uma pergunta aí que surgiu no Twitter quando o autor principal postou o lançamento do artigo que a maioria tinha NPM1 e o NPM1 responde bem a Veneto e a citidina, mas quando eles analisaram separado o NPM1 wide type e o NPM1 mutado, também não teve diferença de sobrevida. Então, assim que o FLT3 realmente acarreta maior risco aí no NPM1. Foi outra polêmica levantada no Twitter quando falaram que esse artigo seria a nova terapia padrão para esses pacientes. Os gringos são emocionados, né? Acho que esse tipo de coisa tem que tomar cuidado que justamente o intuito dessa reunião é justamente para isso, porque quando começam saíram nos artigos o mecanismo parece interessante, terapia tripla é uma doença que faz soltar o sentido de responder, mas calma, a gente está exatamente discutindo o que é o estudo, fazem o barra do, o limitação, o centro único para não ter esse tipo de afirmação, eu não quero que vocês principalmente tenham que ter esse sentido crítico para não cair nesse tipo de que às vezes é uma pessoa especialista na área, uma pessoa que está empolgada no apoio do estudo e ele põe isso, agora é o novo gold standard e não é o gold standard, claramente não é o gold standard, é um tratamento que a gente precisa explorar mais para ver se isso vai ser pedido ou não. Beleza, bom dia então. Vamos para a baralha, bora trabalhar, tchau. Bom dia. Então por hoje é isso, até a próxima semana, tchau.